Vai dar rosquinha. ...de Minas e Energia, de Assuntos Municipais e Regionalização, de Educação, Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. Fui convidado para esta reunião a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. A Presidência solicita que as senhoras deputadas e os senhores deputados façam registro biométrico no terminal. Para afirmar o compromisso com o papel fiscalizador do Parlamento Mineiro, iniciamos o Assembleia Fiscaliza, Prestação de Contas, da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. O processo no qual dirigentes de órgãos e entidades da administração pública estadual comparecem às comissões desta Casa para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas, com o objetivo de aprimorar a atuação do Poder Executivo no atendimento às demandas da população. Acesse o canal Assembleia Fiscaliza para receber conteúdo exclusivo sobre as reuniões no seu WhatsApp. A Presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta dessas comissões nessa sessão legislativa. Esta reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico no âmbito do Assembleia Fiscaliza, Prestação de Contas, considerando o período de 1º de junho de 2023 a 31 de maio de 2024. A Presidência registra e agradece a presença do Sr. Sr. Dr. Professor Fernando Parsali de Avelar, Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. Quero agradecer os deputados Gustavo Santana, o deputado líder do governo João Magalhães, deputado Arlen Santiago e o deputado Enes. A Presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Primeiro, o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico disporá de até 20 minutos, prorrogável mais 10 minutos, para a sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da liberação da mesa, número 2.705, número 2.019, na seguinte ordem. Presidente da reunião, presidente das comissões participantes, por ordem de inscrição, membros das comissões participantes, por ordem de inscrição, líderes, por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia, por ordem de inscrição. Demais parlamentares, também por ordem de inscrição. Encerrada a exposição inicial da autoridade estadual, a ordem de interpelação seguirá a ordem de inscrição. Os parlamentares que desejam fazer uso da palavra devem se inscrever pessoalmente, junto à assessoria da comissão. Cada parlamentar poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o parlamentar que o interpelou disporá de dois minutos para as suas considerações finais. Os requerimentos recorrentes dessa reunião deverão ser apresentados à comissão temática competente e serão apreciados nas reuniões ordinárias da comissão. Pela ordem, deputado Gil Beleira, eu acredito que seria mais fácil para o secretário, ao invés de ele estar sozinho, sem nenhuma assessoria dele aqui, que convidasse a Fernanda, já que tem espaço vago aí, para poder auxiliar o secretário. Já convidei a Fernanda, mas a assessoria da Assembleia está esperando a chegada dos deputados. Tinha que ser lá no Zé Lencar, que é a maior, mas já convidei a competente Fernanda, a sua assessoria, a Semig também. Aos poucos vão adentrando aqui com muito prazer. Passo a palavra para o secretário o senhor Fernando Passado de Avelar, que disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Olá, senhores e senhores aqui, nesse recinto, presidente Gil, demais parlamentares aqui presentes. Bom dia. trouxe bastante coisa, mas vou procurar não me estender ao prazo dado pelo senhor. Inicio aqui rapidamente falando de uma notícia muito boa que nós tivemos este ano, que foi a nossa nossa marca histórica, que foi o PIB de 1,02 trilhão de reais, um marco. Nós conseguimos ultrapassar, lembrando que, quando a gente assumiu o governo em 2019, nós tínhamos pouco mais de 600 milhões e agora temos 1,028 trilhão. Isso, a gente pode registrar também que, à época, nós tínhamos 8,8% de participação na economia nacional. E nós crescemos de 8,8% para 9,5%. Hoje, Minas Gerais representa quase 10% da economia nacional. E esse 0,7% que nós crescemos, eu até trouxe aqui anotado para eu não errar, esse crescimento de 0,7%, para quem está nos assistindo, representa a economia do Piauí. Nós crescemos um Piauí de 2019 a 2025. e 25, e 24. Ou seja, o equivalente à economia do Piauí. É mais do que a economia do Tocantins, mais do que a economia do Sergipe, é mais do que a economia de Rondônia, é a economia do Acre, Amapá, Roraima, somados. Então, é importante destacar esse resultado exitoso do que tivemos na economia mineira e aqui eu faço novamente o agradecimento a todos os parlamentares e a todos os secretários que, no caso nosso aqui, de secretariado, o orquestramento dado pelo nosso governador Romeu Zema, professor Matheus, vice-governador, e a importância disso para a economia que se traduz nos empregos que estão sendo gerados. Nós tivemos também, na atração de investimentos, um resultado histórico também. Volto a dizer que, antes da gestão do governador Romeu Zema, a média dos últimos 20 anos era em torno de 11 bilhões de reais por ano de média e, em cinco anos e meio de governo, nós conseguimos chegar à marca de 419 bilhões de reais de investimentos atraídos. Tem que atualizar ali, é 432 bilhões entrou no investimento, foi registrado agora, na última semana, o investimento da Estelantes, que assinou conosco. Foi anunciado há um mês atrás, mas a documentação foi registrada no sistema agora, então aumentou um pouquinho. então a gente está com 432 bilhões de reais, um investimento realmente que solta aos olhos e, novamente, o registro. Isso tudo, ao final do dia, significa mais empregos. Estamos aí na corrida do milhão, Gil, anunciar aí um milhão de empregos em breve em Minas Gerais, muito fruto de vários dos senhores aqui que têm nos apoiado iniciativas de geração de emprego e renda. No próximo slide aqui eu trago algumas marcas que foram importantes e que foram motivos de comemoração pelo governo, por Minas Gerais, porque estão realmente mudando a vida dos mineiros. sejam em setores tradicionais, sejam também em setores estratégicos para Minas Gerais. Aqui a conversão de investimentos também é importante. Quando eu falo que da marca de 11 bilhões de investimentos que eram atraídos, nós tínhamos aí nessa marca de 11 bilhões, somente 20% virava empresa, era realmente carteira assinada. Eu vou aí, se eu for voltar também nos quatro últimos anos anteriores à gestão do governador Romeu Zema, a gestão do PT, foram 26 bilhões trazidos em quatro anos. E, para termos de cooperação, não é nem a metade do que a Semiga investiu nos últimos anos em Minas Gerais. Com relação ainda a investimentos, eu vou aqui citar a CIMED, atraída e inaugurada na gestão do governador Romeu Zema, a Euroquem também, atraída e inaugurada na gestão do governador Romeu Zema, a Boston Metal, que é uma empresa, uma atividade modelo, porque ela significa ainda mais, ela representa ainda mais a preocupação desse governo numa mineração sustentável, numa mineração segura, uma vez que a Boston Metal vai remineralizar barragens e, com essa tecnologia, baseada em eletrólise, nós vamos conseguir gerar mais emprego e renda com o resíduo da mineração. Aqui, eu cito, o crescimento de 20% no número de voos em Minas Gerais, mais voos regionais, como o exemplo Eclássico, o voo BH Salinas, que atende, mais um voo que atende região norte, nordeste do estado, dentre outros destinos internacionais, o rumbo de conexões BH Airport é o terceiro maior do Brasil. Cito também, na linha da mineração e do desenvolvimento, o Vale do Lítio, um pouco pequeno para enxergar ali e a minha parte, que também está menor ainda, então, está bom. Melhorou. Melhorou, porque, chegando nos 50 anos, que é difícil para enxergar longe. Aqui, achei. Bom, no que tange ao nosso Vale do Lítio, lembrando que era um ativo mineral que, debaixo da terra, não tinha valor algum. Uma riqueza localizada em uma das regiões mais pobres do país, que é o Vale do Jequitinhonha, e que, felizmente, está se consolidando como o Vale das oportunidades, o Vale da riqueza, o Vale da esperança. Esse lítio, lá agora, sendo extraído, se torna um ativo econômico. E, nossa preocupação, zarada até mesmo, em outras oportunidades que estivem nesta casa, é de que esse desenvolvimento, presidente, ele precisa ser acompanhado por outras áreas do governo, outras entidades, também não-governamentais. Em cima disso, foi criado um grupo de trabalho do Vale do Jequitinhonha para o Vale do Lítio, e é incrível como é que a gente consegue perceber que vários itens de desenvolvimento estão sendo observados. Hotel mais cheio, restaurante mais cheio, salão de beleza com fila, tudo isso resultado desse crescimento econômico que nós estamos observando no Vale do Jequitinhonha. E, para isso, nós fizemos esse GT, e esse GT está em plena atividade com várias entregas já previstas para o Vale do Jequitinhonha. Uma das questões que a gente já tem observado é que os 14 municípios originalmente elencados como o Vale do Lítio, possivelmente, Gil, esses 14 municípios passarão para quase 50, porque, se nós formos analisar as poligonais, as rotas de escoamento, dentre outros fatores que envolvem o Lítio, possivelmente, outros municípios estarão nessa linha do desenvolvimento que envolve o Vale do Lítio. agora eu, ali, Minas Livres para Crescer, é outro programa de êxito que eu gostaria de novamente trazer aqui aos senhores e senhoras. nós temos hoje 444 municípios que aderiram ao Minas Livre para Crescer, um programa de muito êxito, porque o governo de Minas tem feito tudo o que é possível, e, de novo, com o apoio dos senhores e senhoras dessa casa, para desburocratizar a nossa economia, para apoiar aquele que empreende, aquele que investe, desde o artesão, microempreendedor individual, microempresa, todo mundo que tem um sonho de empreender, e o mineiro brasileiro são empreendedores por natureza, precisam ter um ambiente mais propício ao empreendedorismo. Mas, de nada adianta se o Estado fizer o dever de casa, mas os municípios não fizerem, não fazerem. Então, o Minas Livre para Crescer, ele é justamente um alinhamento dos astros que a gente fala um eclipse da liberdade econômica, em que o modelo que o Estado está operando seja replicado pelo município. E aí, quando você tem esse alinhamento, isso ajuda bastante. Por diversas vezes, nós já fizemos ações de atração de investimento, por exemplo, no Estado, mas chega no município, dado o desalinhamento, aquele investimento deixa de ir para o município e passa a ir para aquele outro que tem um alinhamento maior com a liberdade econômica. Nós temos alguns destaques, por exemplo, os municípios que aderem ao Minas Livre para Crescer, tivemos um estudo que a gente fez em Patos, que aderiu, Patos de Minas, por exemplo, de 800 pedidos de alvarás em 10 dias de análise, fizemos análise por 10 dias, de 800 pedidos de alvará, 790 foram liberados automaticamente. Ou seja, mais facilidade para a administração pública, que não precisou fazer uma intervenção humana, mais agilidade para quem empreende, menos tempo aguardando, acho que não só para quem empreende, mas para todo ser humano, o ativo hoje mais caro do mundo deixou de ser o dinheiro. O ativo mais caro do mundo é o tempo. E quando a gente automatiza com responsabilidade vários desses processos, nós passamos a ter uma maior valorização deste ativo mais caro que é o tempo. De 1.226 análises locacionais, nós tivemos 1.226 deferidas automaticamente, ou seja, você entra lá, automaticamente o sistema já fala se você pode ou não abrir aquela empresa naquela localidade de acordo com todo o processo de uso e ocupação de solo. Tudo bem, deputada? Agradeço a presença do deputado Nayara, o deputado Antônio Casalantes, nosso primeiro secretário, e o nosso deputado Grigo da Fundação. Muito obrigado pelo honroso e o presente. Temos outra questão também, importante registrar, que nós agora, com o apoio do BDMG, vamos ter um crédito especial para as empresas localizadas em municípios livres para crescer. é mais um incentivo para que as prefeituras possam aderir ao Minas Livres. Então, convido aí as prefeitas e prefeitos que adiram ao Minas Livres para crescer, para que a gente possa ter cada vez mais oportunidades, condições especiais para as empresas e a geração de empregos em municípios que aderem ao Minas Livres está muito maior em relação aos municípios que não aderiram. Então, eu costumo dizer que a liberdade econômica dá certo, deu certo no mundo inteiro e vai dar certo também aqui em Minas Gerais. Quero agora falar rapidamente sobre o Minas Reurb, que é o nosso programa de regularização fundiária urbana, um programa também muito exitoso, lembrando que, antes do nosso governador Romeu Zema, fazia dez anos que não se entregava um título de regularização fundiária com o apoio do Estado em Minas Gerais. e nós conseguimos corrigir algumas questões processuais dentro da área, mudar a filosofia, era uma coisa absurda, porque acreditava-se que entregar o título era algo ruim para quem recebia, porque a pessoa não estava preparada para receber o título. Primeiro, ela tinha que ser emancipada enquanto ser humano. Eu vivi para ouvir isso da gestora da área de reúbe. Ela dizia que era contra entregar título porque tinha que preparar o indivíduo primeiro, mas nunca se preparou o indivíduo, então ficava ali. Ela tinha a obrigação de entregar título, mas era contra entregar título, uma aberração. Fizemos as mudanças necessárias, tiramos isso, tiramos essas pessoas, mudamos a filosofia, tivemos cortes, inclusive, de pessoal para poder atender a outras áreas estratégicas do governo, com 30 pessoas, zero títulos em 10 anos, com pouco, nós não temos 10 pessoas hoje na equipe, já entregamos quase 12 mil títulos e vamos entregar quase 70 mil, a meta chega a 70 mil títulos até 2026, tirando aí dessa paralisia que ficou ao longo de 10 anos, essa política importantíssima. Tivemos reuniões com potenciais parceiros, por exemplo, fomos até a Febraban e falamos, Febraban, onde você tem agência bancária, onde os seus filiados, os bancos filiados, têm agências bancárias que não têm nenhum crédito com garantia real, pode ter certeza que ali tem pouca regularização fundiária. então, é importante ações de apoio a esse tipo de iniciativa, porque, além de ser algo altamente social, que é você entregar o registro da propriedade para aquela família que, às vezes, está ali na terceira, na quarta geração e não teve, até então, a dignidade da propriedade, você o faz e você passa a ter ali aquele bairro que, até então, era invisível ao sistema financeiro, passa a ser visível, era invisível ao cartório e as transações comerciais seguras passam a acontecer, então, para o banco, além de ser uma ação altamente ESG, nós passamos também a ter uma vantagem, o banco pode até financiar, então, são clientes novos para os bancos e uma oportunidade de mais dignidade para aquela região. Eu falo muito dessa questão da REURB, porque eu achei situações absurdas de pessoas que estavam ali aguardando há anos o título. Chegamos a entregar, acompanhar o governador na entrega do título a um senhor de 103 anos que, com lágrimas aos olhos, disse, agora, com esse título na mão, eu posso morrer em paz, que minha família tem a dignidade de uma herança, de um patrimônio com mais segurança, mais valor. Fico imaginando quantas pessoas morreram sem ter esse sonho, sem ter essa paz, por covardia de governos passados que foram ausentes e negligentes nessa política. Então, ali, nós até atualizamos, vão ser 75 mil de meta até 2026, são 11 mil, quase 11 mil, 400 títulos, faço um destaque muito, muito importante é o trabalho feito pela Agência Metropolitana do Vale do Aço, pela Coab, que estão realmente movimentando a regularização fundiária em Minas Gerais. E falar no Brasil também, porque vários estados estão vindo aqui em Minas Gerais para pegar o modelo que a gente está usando. Falo agora da tecnologia, MGTEC, que é o nosso programa de apoio à ciência, tecnologia e inovação. Nós temos aí, por exemplo, o Compete Minas, o Compete Minas é um programa em que as empresas podem se candidatar a receber um recurso para que ela possa inovar. E os nossos editais têm tido cada vez mais adesão por empresas. E o nosso grande objetivo é que esse recurso, que pouca gente conhece, possa efetivamente ser acessado por empresas que estão fora de uma certa bolha da inovação. O nosso sonho é que uma empresa do bairro, da periferia, possa ler esse edital, se candidatar e aderir e ter acesso a esse recurso. Está melhorando bastante, mas a gente ainda gostaria do apoio dos senhores e senhoras parlamentares e a todos que estão nos assistindo agora pela TV Assembleia para tomar conhecimento do edital do Compete Minas, que é oportunidade para a sua empresa poder inovar com o recurso em uma condição muito especial, porque você vai poder apresentar um projeto de inovação para um recurso não reembolsável e você ter aí condição de tornar a sua empresa mais competitiva e, no final do dia, o que a gente quer mais emprego e renda para os mineiros. Temos aqui também nosso recurso para a inovação para a PLs e aí eu vou citar um exemplo clássico aqui, algo que eu acompanho já há mais de 10 anos, que são os APLs, por exemplo. Tem recurso, Gil, por exemplo, para que o APL do Pequi possa efetivamente fazer o Pequi deixar de ser uma commodity que, infelizmente, pouco gera de riqueza para o nosso Norte de Minas, simplesmente vai do campo para a feira e o que a gente quer é o quê? Mais valor agregado ao Pequi, que os produtores do Pequi possam realmente ganhar mais dinheiro com o Pequi. E isso será possível com os recursos dessa linha de inovação para o APL para que esses produtores possam conseguir produtos com maior valor agregado e vender outros produtos industrializados, manufaturados do Pequi. é um simples exemplo de como que esse recurso pode ser usado para polos e cadeias de APL no Estado. E aí tem vários exemplos, tem o MEL, vai do mais incipiente até polos como Nova Serrana, o polo calçadista que a gente tem, como que, por exemplo, Nova Serrana pode acessar esse recurso e tentar achar uma espécie de espuma mais barata, com mais qualidade, para que os calçados de Nova Serrana possam ter mais competitividade. Então, são exemplos de aplicações desses recursos. Outro programa importante ali é o Pesquisador na Empresa, que é uma iniciativa também para a gente cada vez mais aproximar a academia do mundo empresarial, do setor produtivo. A gente fala muito de tripse-hélice na academia, com o setor privado e o governo, mas, muitas vezes, essa tripse-hélice, cada pá dessa hélice está em um eixo separado. O objetivo desse programa é justamente colocar as três pás da hélice no mesmo eixo, que aí vira um ventilador, uma turbina, e possa realmente gerar valor e resultado para a sociedade. O pesquisador na empresa é uma forma que você tem de colocar um mestre, um doutor na sua empresa para pesquisar um novo processo, um novo produto, isso aí com bolsa FAPMIG. Da mesma forma, o cientista empreendedor. Nós queremos que os cientistas, nossos grandes pensadores, possam criar e desenvolver produtos que possam ter aplicação na sociedade. E, para isso, o cientista empreendedor terá também um apoio da FAPMIG. Nós queremos que, hoje em dia, para quem não sabe, nós temos milhares de patentes e patentes que estão aguardando que o mercado as enxergue. então, eu prefiro ter uma análise em relação a isso, não quantitativa. Eu acho que o bonito não é ter um número grande de coisas patenteadas, e sim um número grande de coisas patenteadas que estão sendo utilizadas pela sociedade. Porque, aí, sim, a patente foi um projeto de êxito e que a sociedade que pagou aquela patente com impostos possa se beneficiar dela. Cidades do Futuro, que é um programa também muito importante, em que a gente leva para os municípios um pacote de aplicações para que a cidade possa se modernizar. Isso aí é um programa que já estamos com mais de 50 cidades que aderiram aos Cidades do Futuro, totalmente gratuito. a cidade recebe um pacote de aplicações, a cidade recebe um estudo para a gente poder avaliar o grau de maturidade daquela cidade em inovação, e ela entra numa rota para se tornar efetivamente uma cidade inteligente. Muito mais do que muitas prefeituras aí pensam, cidade inteligente não é colocar um sinal de Wi-Fi na praça, vai muito além disso, e os Cidades do Futuro é realmente o pacote de ações, projetos e aplicações que levam realmente soluções para os municípios. Lembrando que o município é onde a vida real acontece, é na porta do prefeito e da prefeita que o cidadão bate ali para pedir alguma coisa, então, merece todo o nosso carinho, atenção e investimento. o Hub MG, que é outro programa de muito sucesso, nós conseguimos colocar as maiores dores que o poder público tem, e aí a gente coloca nessa primeira edição o poder público estadual, e que essas dores pudessem ser atendidas por startups, por empresas que possam ali pensar numa solução para melhorar a gestão pública. E nós temos ali 240 dificuldades que hoje nós temos tecnológicas no governo e a gente espera com essas 240 dores que as startups possam ajudar os governos, são 40 milhões de reais para essas iniciativas e as soluções podem custarem até 2 milhões de reais. Também nós temos o prêmio Alisson Paulinelli, que é uma iniciativa muito bonita em homenagem a este grande homem, a este grande mineiro, em que a gente pode ter uma premiação, um apoio a iniciativas, a várias iniciativas, valor total de 25 milhões, para o agro, pensar o agro, como que a gente pode ter mais escala, como que a gente pode ter mais acesso a mercados, como que o homem do campo pode realmente ter prosperidade e sustentabilidade ambiental e econômica também no seu campo de atuação, quase que literalmente, o agro. O laboratório de certificador também é um programa que visa certificar os produtos mineiros para o Brasil e para o mundo. Estamos com dois laboratórios de cachaça, por exemplo, um em Lavras e outro em Florestal, para que a gente possa ter um produto certificado e, com essa certificação, acessar o mercado formal, entrar para a gôndola do supermercado. Estamos agora passando para Salinas. Acreditem, Salinas não tem certificação de cachaça até hoje. A Salinas certifica cachaça em Recife. E nós estamos apoiando para que Salinas possa ter um laboratório de certificação e esse laboratório de certificação poder ali fazer isso dentro de Minas Gerais, numa condição, obviamente, muito melhor e que possa privilegiar o nosso produto dentro do nosso Estado. Temos outras aberturas para certificação, café, o queijo, tudo que for necessário, certificação, esse programa laboratório certificador vai dar recursos para a estruturação desse certificado. Gente, tudo isso que estou falando aqui são recursos FAPEMIG. Nós estamos fazendo uma mudança. O governador Meuzema está fazendo uma transformação na utilização dos recursos FAPEMIG, que é colocando cada vez mais recursos para o setor produtivo. E são setores produtivos como esse. Certificação de produtos para acesso ao mercado formal, Alisson Paulinelli, cientista empreendedor, pesquisador dentro das empresas, tudo isso para a gente ter emprego de qualidade. Vou até citar aqui, recentemente, também haverá apoio de recursos FAPEMIG para, por exemplo, para o município. Deu 30 minutos, mas pode continuar sua apresentação. Muito obrigado, presidente. O governador anunciou um centro de engenharia em contagem agora da UABTEC, um centro de engenharia com 300 engenheiros, então, realmente, são empregos de qualidade que estamos trazendo para Minas Gerais. Um pouco dos resultados, e vou me procurar o mais rápido possível aqui, presidente. Arranjo produtivos locais, estamos com 68 APLs reconhecidos em Minas, 12 APLs reconhecidos de 2023 a 2024, que é o período do último Assembleia Fiscaliza para cá. O artesanato mineiro, de um ano para cá, de um pouco mais de um ano para cá, nós comercializamos quase, mais de 3,8 milhões de reais, foram quase 4 mil artesãos beneficiados, mais de 1.200 carteiras emitidas, então, foram quase 40 eventos, e aí, realmente, a gente tem percebido um crescimento da renda média do artesão em Minas Gerais. A promoção das exportações também, nós tivemos vários mercados sendo atingidos, mas estamos trabalhando no foco para aumentar a infraestrutura aduaneira em Minas Gerais. Então, nós fizemos um GT com a Receita Federal, estamos estudando o aumento de portos secos, por exemplo, não temos ainda um porto seco no norte de Minas, passou da hora de ter um porto seco naquela região, mas outras estruturas aduaneiras para facilitar o comércio exterior dos nossos produtos para o mundo. Outro fator importante que merece registro aqui é que as obras do gasoduto Centro-Oeste estão a todo vapor, serão 300 quilômetros de rede de distribuição dentre a espinha, o troco central, e todos os ramais que farão ali a interligação que vai sair de Betim seguindo até Divinópolis. Semig, também, alguns resultados relevantes, foi anunciado pelo governador Romeu Zema, o Semig Agro, que vai ser um divisor de águas no atendimento ao homem do campo, à mulher do campo, ao produtor rural, serão quase 50 núcleos com equipes, são quase 50, 47 municípios que receberão uma equipe, uma espécie de equipe SWOT da Semig, que vai atender as emergências no agro com uma emergência nunca antes vista em Minas Gerais. A instalação de mais de 3 mil religadores automáticos, ou seja, quando a energia cair, ela automaticamente volta, sem precisar de uma equipe, que uma equipe se desloque até o local para virar a chave. Então, isso aí também vai ser um divisor de águas. Limpeza de mais de 40 mil quilômetros de faixa sob linha, uma inspeção que já está sendo realizada, inclusive, de mais de 140 mil quilômetros de rede e todos os reforços de equipe necessários. Nós temos também uma grande entrega feita pelo nosso governador, que foi a centésima subestação realizada no último mês, um grande marco, lembrando que em 70 anos a CEMIG construiu 400 subestações e este governo, com o apoio de vocês, que apontam para a gente onde estão as dificuldades, nós conseguimos entregar em três anos 100 subestações e nos próximos três anos entregaremos mais 100. Ao todo, serão até mais de 200, serão 217 subestações em seis anos, que dá mais de 50%, em seis anos, aquilo que a CEMIG construiu em 70. Sinal que nós estamos valorizando uma empresa que é importante para Minas Gerais, que é importante para o desenvolvimento econômico e isso está sendo uma realidade. As obras estão contratadas, 80% delas contratadas, os outros 20% em andamento e tudo isso que a gente está falando e fazendo com a nossa querida CEMIG será uma realidade em breve. Presidente, o que eu tinha era isso, fico aí à disposição do senhor para as perguntas e demais questionamentos. Parabéns, secretário Passal, pela sua exposição. Nós temos aqui vários questionamentos. Primeiro, parabenizar a questão da regularização fundiária, realmente é muito importante para o nosso Estado. Desde 2019, eu estive com o nosso procurador geral do Estado, o doutor Jarbas Soares, e com o governo do Estado, e realmente deu início a essa questão da regularização fundiária. Agora, precisamos avançar, inclusive, no caso específico da nossa Rio Par de Minas, para concluir essa importante atividade. Então, eu quero, na primeira pergunta, a questão da regularização fundiária. A Rio Urbe realmente tem sido um sucesso e vários municípios já foram atendidos. Quero focar na CEMIG, como presidente da Comissão de Minas e Energia, nós temos recebido várias demandas do interior do Estado, no meu caso, principalmente, no Norte, Minas, no Jequitonha, no Mucuri, e também na região Nordeste, Centro-Oeste do Estado, a questão dos prazos dessas novas subestações. Estou vendo ali a nossa Luciene, que todo dia eu vou lá incomodá-la, realmente tem sido muito bem atendido pela CEMIG, mas, como é do conhecimento do senhor, nós fizemos a lei aqui em 2017, e hoje nós temos quase 4 gigas de GD, geração distribuída. e realmente foi um sucesso, é um sucesso, saindo do zero, 4 gigas de GD, e temos mais 4,3 de GC, que é a grande, que é as grandes plantas que estão também, estão no Norte de Minas. Então, 20% de tudo que é produzido de energia solar no Brasil, 20% em Minas Gerais, especificamente no Norte do nosso Estado. Então, é isso aí, primeiro, priorizar essas subestações nas regiões mais carentes, igual, deprimidas, como o senhor falou, no Jequitonha, no Mucuri, na região também, que tem uma grande produção, que é a região de Arinos, Paracatu, então, aquela região, Patos de Minas, realmente, nós precisamos, Chapada Gaúcha, precisamos também de dar celeridade, porque a cidade de Buritizeiro, por exemplo, tem 200 quilômetros de Rio São Francisco, tem o Rio Paracatu, tem o Rio Formoso, grandes rios, e lá pode-se irrigar 350 mil hectares, hoje nós temos 35 mil hectares, o que falta? Energia. Então, realmente, é uma atenção especial, estou, como eu já falei, todos os dias, lá com o doutor Reinaldo, com o doutor Marnei, com o doutor João Paulo, sou muito bem atendido, mas, realmente, a questão da celeridade, realmente, que nós solicitamos. E a questão das integradoras, são empresas pequenas, de 3, 5, 10, 15, 20 funcionários, e hoje está passando por uma dificuldade, mais uma vez, estou lá todos os dias com a Luciene, a demora e a questão do fluxo reverso, é uma demanda muito grande, todos os dias a gente chega a demanda aqui, a gente vai na SEMIG, e, realmente, é isso que nós pedimos, é para dar celeridade à questão da micro e mini geração, porque Minas Gerais, estão aqui os dados da NEO de ontem, Minas Gerais com praticamente 4 gigas, só para você ter uma ideia, o estado de São Paulo tem 4 gigas, Minas Gerais tem 4 gigas de GD, mas tem mais 4 e 300, então, nós temos mais de 8 gigas de energia solar fotovoltaica, então, isso para nós é muito caro, e eu gostaria que o senhor desse uma prioridade na questão da SEMIG, embora, volto a falar, realmente houve avanço, mas queremos que o governo continue investindo e dando celeridade nesse aspecto para o atendimento da micro e mini geração. Presidente, até faço aqui o reconhecimento da importância que o senhor teve nos setores de energia solar em Minas Gerais, a gente chegou onde chegou, que tem o DNA do senhor nisso. Nós temos ali no norte de Minas uma dificuldade muito grande com a infraestrutura energética, muito por conta de transmissão também. com relação às subestações, nós vamos ter ainda mais 117 subestações, eu até tenho aqui, serão mais 31 esse ano, mais 29 ano que vem, mais 30 em 2026, em 2027, 28, vão ser mais 27. Essas 117 subestações melhoram muito essa condição de melhorar a questão do fluxo reverso, melhorar a questão dessa interligação na rede. O governo também tem dado uma prioridade ao licenciamento ambiental das linhas de transmissão das empresas que ganharam os leilões. Sempre, algo que o governador não abre mão, que é um licenciamento responsável, mas celere, uma celeridade com responsabilidade para a gente poder efetivamente valorizar esse ativo que hoje nós temos em Minas Gerais, que é esse mais de 8 gigawatts de energia solar. Minas Gerais, se fosse colocar um outro nome para o Estado, podia ser energia gerais, porque o que a gente gera de energia solar aqui, mais de meia Itaipu só de energia solar, mais uma vez até agradeço a você, deputado Gil Pereira, porque foi um guerreiro realmente na história da energia solar no Estado. Vou passar a palavra agora para o nosso primeiro secretário. Pode passar? Ah, perdão ali. Gustavo Santana, porque aqui fala pela ordem, a mesa, os líderes depois da mesa. Então, desculpe aí, Gustavo. Deputado Gustavo Santana, com a palavra. Bom dia a todas, a todos, cumprimento nosso presidente aqui, Gil Pereira, nosso secretário Fernando Passário, sempre muito bem-vindo aqui à nossa casa, nossa Assembleia Legislativa. Minha grande amiga Nayara, deputada, deputado Arlen, deputado Arantes, Grego, Enes, a todos aí da sede, em nome da Fernanda, cumprimento toda essa equipe maravilhosa da nossa Secretaria de Desenvolvimento. Mas, secretário, na sua explanação, já foi explicado tudo, eu acompanho bem a secretaria, os avanços para o nosso Estado, como a criação lá do GT, do Vado do Lítio, as atrações de investimento, melhoria de infraestrutura, não só de rodovias, pescoamento dos produtos, mas também cinco voos regionais que voltou a ter em nosso Estado, o Reurb, que eu tive o prazer de estar com você agora, essa semana passada, na sexta-feira, em Patinga, onde, até parabenizo aqui o prefeito Gustavo, que lá já são 15 mil processos de Reub, dando dignidade, a gente vê senhoras e senhores, 40 anos, 50 anos, com alegria no olho, só quem tem o prazer, e eu até convido quando vê na agenda do secretário uma entrega dessa de Reurb, a casa poder ir para ver o tanto que é bonito, você dá dignidade à população, o Minas Livre para Crescer, que a gente fala que todos os prefeitos deveriam procurar a secretaria, que a gente vê a diferença, onde eu posso falar isso, que vários municípios meus já aderiram a esse plano, o Investe Minas, que não se fala mais aí de tantos investimentos, tantos trabalhos, empregos para o nosso Estado, então eu só tenho que parabenizar a você, Fernando, e toda a sua equipe pela competência que está junto à nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, agradecer e cumprimentar também ao nosso governador, que não mede esforço para fazer com que nosso Estado mais desenvolva, e te falo mais, se a oposição dessa Casa ao governo, que sempre fala o que defende os trabalhadores, eu tenho certeza que no final desse mandato nosso, que eu faço parte, que eu tenho orgulho de falar que faz parte do governo Zema, eu tenho certeza que se eles olhassem com tanto carinho, igual eu era para os trabalhadores, fariam dois bustos, um de você, secretário, e o outro do governador Zema, porque ao final desse mandato nós vamos deixar um legado de um milhão de empregos para as mineiras e aos mineiros, é só isso, presidente. Obrigado. Muito obrigado, nosso líder Gustavo Santana, deputado atuante, com tradição nessa Casa, seu pai foi presidente dessa Casa, meus amigos da Santana, e ele honra o seu mandato. Então, com a palavra, agora, o nosso primeiro secretário, Antônio Casarantes, que vai falar também da Semig, não é? Lá tem muito galpão lá de café. Gostaria de cumprimentar o presidente Gil, desta comissão tão importante desta Casa, e, realmente, quando eu falo de Gil, quando falo de energia, a gente lembra do Gil, parece que tem um... é muita energia para uma pessoa só e que tem dado grandes resultados. Parabéns, Gil. A gente fica feliz de ver deputados que têm seus focos e têm suas bandeiras definidas e com resultados objetivos. E muita infusão também, lógico, você faz a sua parte, mas ninguém faz nada sozinho, o governo Zema tem feito a sua parte e tem facilitado as ações de nós, deputados, que acreditamos no trabalho. O deputado Armin também, da Saúde, está aqui junto conosco também, o Grego e Enes, grandes parceiros, o nosso líder, Gustavo, a Nayara, e na pessoa do nosso secretário, competente, passável, Fernando Passá, que é cumprimentado também toda a equipe aqui conosco, o pessoal da Semig também. Mas é mais no sentido mesmo de cumprimentá-los. Eu estava em um outro evento, eu acabei não pegando a introdução, o início, posso até falar, sair do tema que não seria o ideal. mas o secretário, primeiro, a gente fica muito feliz quando vê o Estado em um patamar maior, ele sai do arroz com feijão e vai provocando as pessoas a pensar grande. Quando falam de cidades do futuro, cidade inteligente, é só ver o que aconteceu em outros países, países desenvolvidos, e que o Brasil hoje já tem cidades que aderiram e estão fazendo a diferença. então precisamos continuar firmes e estimulados em programas como esse para que cheguem ao máximo nas pessoas e tenham maiores resultados. Está dando, pode ter certeza. Mas, quando se fala de desenvolvimento, o que mais nos anima, você deve ter falado no início, é o número de investimentos que teve, se pudesse repetir para a gente, agravando, até para mostrar para os nossos eventores, para o nosso povo do Jacuí, do Sul de Minas, do São Sebastião do Paraíso, o quanto que este governo realmente tem feito, atraído investimento. Quem atrai investimento é porque é confiável, ninguém põe dinheiro em solo movediço, nem em área que não gera confiança. E, entre esses recursos, entre essas buscas de investimento, nós tivemos uma viagem na China, estávamos juntos, inclusive, a V. Exª fez uma fala muito importante lá junto com o governador Zema, viajamos e visitamos algumas indústrias, pois eu gostaria que pudesse falar já de alguns resultados também daquela viagem e outras agora recentes também. E agradecer aí do Semig Agro, que foi uma bandeira que nós levantamos aqui há muito tempo, várias audiências, várias reuniões, porque é muito difícil, é muito triste você estar lá na zona rural e, de repente, em qualquer lugar, faltou energia e o transtorno é muito grande, mas no campo é pior, porque muitas vezes a pessoa está ali com máquinas e está ali precisando de tocar a sua atividade e falta de energia. Então, a Semig Agro realmente foi uma conquista de nós todos e eu posso falar da felicidade de ter levantado essa questão aqui na casa, na Assembleia e ter tido o apoio da direção da Semig, de V. Exª e do governador Zema, que, inclusive, levamos a Fahing, a Fahing teve um papel decisivo e fundamental nessa conquista e isso foi uma bandeira também do secretário da agricultura também. E também as subestações que a nossa região já conquistou algumas, esse trabalho nosso também, já participamos, inaugurando e também vendo aí os resultados acontecendo, como o caso da de Campestre, pouco tempo atrás aconteceu, e que foi muito positivo agora com subestações aprovadas na região. E também a subestação, a subestação não, a linha dupla de energia para Jacui, minha terra. Jacui é uma cidade progressista, tem a agricultura, do nosso agro, cresceu muito e é um transtorno em muitas cidades também, falta energia muitas vezes e daqueles piques, o pessoal queima de equipamentos, é terrível. E nesta luta nossa aí, cobrando essa mig junto com o governo, nós conseguimos essa linha dupla alimentação que já chegou em Jacui, já está com a maioria já ligada, só não chegou antes porque alguns produtores criou dificuldade, mas, graças a Deus, já é uma grande conquista que nós temos que agradecer. Mas, enfim, é isso. O secretário, gostaria também que o Mano pudesse fazer também uma pincelada na questão tributação do vinho, que nós sempre defendemos que a linha tinha que ser zero, porque é uma forma de incentivar, hoje já tem muitas pessoas produzindo e o incentivo fiscal poderá ajudar muito. A ação que teve do governo ainda não chegou na maioria, chegou só em uma pequena parte, precisamos avançar nessa questão. É isso aí, muito obrigado. Pode responder a questão do vinho aí. da tributação. Obrigado, deputado Carlos Arantes. Antônio Carlos Arantes. Bom, hoje, uma questão do vinho que a gente tem realmente muito, eu queria agradecer as palavras do deputado Gustavo Santana pelo carinho e também agradecer o senhor deputado Arantes que tem acompanhado de perto o trabalho do desenvolvimento econômico também. O vinho é um desafio muito grande que a gente tem em Minas Gerais, nós temos hoje, graças à nossa EPAMIG, e aí eu volto a dizer que o senhor tem dado um grande apoio, a EPAMIG hoje conta com recursos, graças à iniciativa do senhor, que eu acompanho desde o início. Então, parabenizar aí o senhor, parabenizar a professora Nilda, e dizer que, se hoje tem vinho em Minas Gerais, deve-se aos estudos, deve-se à pesquisa, Minas Gerais conseguiu ir para além do que falava-se, não tem como ter uva de qualidade em Minas Gerais. Mas aí, a EPAMIG foi lá e mostrou que é possível, poda dupla, tem toda uma questão aí que a gente consegue elucidar em termos de resultados. E temos hoje marcas famosas que estão presentes em várias mesas de restaurantes, não só em Minas Gerais, mas no Brasil todo. A questão tributária, ela passa muito pela, um dos grandes pleitos do setor, é a substituição tributária. Agora é a hora de rever isso, porque com a reforma tributária, vai ter uma espécie de reset e vai começar a selecionar os setores que terão a substituição tributária. Então, deputado, é hora de a gente voltar de novo à discussão, colocar a importância do setor à mesa de novo. A Secretaria de Fazenda tem todo o apoio dado, tem dado todo o apoio e tem sido muito aberta à discussão desse assunto. Eu coloco a Secretaria de Desenvolvimento Econômico à disposição do senhor para a gente poder levantar essa bandeira. Eu também defendo que o vinho tem que ter incentivo mesmo, porque é um setor ainda novo em Minas Gerais e ele tem um grande potencial para a geração de emprego e renda. Obrigado, secretário. Fernando Passalha, agora, desculpa, com a palavra o deputado Endes Cândido, grande líder de governador Valadares e toda a região, com a palavra o deputado Endes Cândido. Bom dia, presidente, deputado Gil Pereira, aos outros demais colegas que estão aqui na mesa, já cumprimentados anteriormente. Para ser célebre, eu quero já direcionar e parabenizar o secretário Fernando. Nós já fizemos três missões internacionais juntos, junto à sede, junto ao governo e à FIENG. Então, eu posso falar de público aqui, do trabalho dele de perto, por ter acompanhado. Eu tenho que confidenciar também que, na minha vida como parlamentar municipal e gestor hospitalar, não era um setor que eu me aventurava, mas, depois que cheguei a essa casa, vi a importância, é claro, que quase que junto, um ano antes da eleição de 2022, Valadares foi incluído na área da Sudene. E aí, quando se fala de Sudene, se fala de desenvolver o LES de Minas. E o desenvolvimento do LES de Minas passa hoje pela sede, passa pelo Investe Minas e pelo Banco do Nordeste. e é uma das primeiras perguntas que eu quero fazer ao secretário, e, antes de fazê-la, quero que o senhor leve o abraço nosso lá, o governador Zema. Liberdade econômica, e aí o senhor pode, talvez, não aceitar ou não confidenciar isso para nós, mas eu acho que a sua secretaria é a secretaria que o governador tem um carinho enorme, porque ele veio do privado, que é liberdade econômica para o Estado, e o que a gente percebe é que o Estado acabou, nós paramos de ouvir que nós estamos perdendo para o Espírito Santo, nós estamos perdendo para São Paulo, Minas hoje, no meu ponto de vista, mas eu quero saber o ponto de vista do secretário, do dia a dia lá. Hoje, enquanto secretário, o senhor pode falar que Minas está preparada para receber qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de empresa, independente do tamanho, independente do nicho? Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta é depois que Valadares incluiu na Sudene, nós fizemos um painel lá, um evento, prefeitura de Valadares e prefeituras regionais, porque não foi só Valadares, foram 82 municípios, entre Espírito Santo e Minas Gerais, dos 82, 60 são ali em torno de Valadares. Sinto um pouco de falta de mais eventos daquele porte para que o prefeito, o empreendedor e a sociedade civil entendam o que o Banco do Nordeste em si, a Secretaria de Desenvolvimento e o Investe Minas juntos podem contribuir para que o investimento realmente chegue de fato na ponta. porque nós temos outras regiões que já estão na Sudene que não desenvolveram como outras conseguiram desenvolver. Não é o que eu quero para o Leste, eu continuo vivendo lá, eu moro lá, eu crio os meus filhos lá. Vou terminar aqui, presidente, coisa... Só terminar aqui o meu raciocínio. A vontade, deputado Enes. Então, é esse acolhimento mesmo e eu queria saber qual é a diretriz que a Secretaria tem para que nós possamos fazer isso de fato lá no Leste. foi aprovado nessa casa de minha autoria a Frente Parlamentar e Desenvolvimento Econômico do Leste Mineiro. Fica aqui o meu convite já para que nós possamos fazer, claro, eu preciso da autorização do presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado Roberto Andrade, para que nós possamos fazer esse lançamento lá e aí, quem sabe, já usar esse lançamento da Frente Parlamentar lá na Câmara de Vereadores em Governador Valadares ou lá no Tchata Tchaya, como foi o outro painel, para que nós estartemos algo diferente, para que realmente o valadarense, o morador, o empresário da região leste possa entender por que recurso tem, nós sabemos, linha de crédito tem, mas o que está precisando é de direcionamento lá na região leste. e a outra, por fim agora, o acompanhamento. Eu estive lá na Áustria, junto com o senhor, nós anunciamos lá junto ao governador a vinda da Andrix para governador Valadares, 400 milhões de investimentos, e, pós assinatura dessa carta de intenção, eu já sei que a Andrix já alugou o imóvel lá em Valadares, até grandes dicas de passagem, de uma antiga empresa de baterias, mas, pós isso, como fica o acompanhamento? É o Investe Minas que acompanha? É a sede que acompanha? Quem faz esse acompanhamento da chegada dessa empresa na ponta? E quem pode ser o interlocutor com o parlamentar da base governista? Nós estamos falando de política, nós estamos em uma casa política, o parlamentar vive de política, e se tem um investimento que a política trouxe, nós também precisamos capitalizar isso para o governo do Estado e para a nossa base eleitoral, como fica essa interlocução da empresa com o Investe ou Sede, aí o senhor vai falar para nós, para que nós possamos aproximar. Eu falei isso aqui com a CEPLAG ontem, e a CEPLAG falou que ia remeter ao senhor, mas já que a vinda do senhor hoje aqui, eu posso fazer isso direto para o senhor. Então, são esses meus questionamentos. E obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho na secretaria. Palavra do secretário Passalho para responder. Querido Enes Cândido, a quem eu posso testemunhar aqui, a presença em várias missões internacionais, realmente temos que estar onde o dinheiro está. O dinheiro está circulando no mundo e realmente levantar da cadeira e ir até onde o dinheiro está. Do gabinete, a gente vai ficar esperando o dinheiro vindo, mas não vem. Acho que a receita que o governador colocou e que nós, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Investe Minas, estamos cumprindo, é justamente ir onde o investimento está e, quando o investimento vem, ele encontra em Minas Gerais todas as condições para que ele possa se efetivar. E eu falo isso, gente, porque, hoje, se nós estamos atingindo essas marcas incríveis de atração de investimentos, é porque o nosso governador, o meu Zema, o nosso vice-governador, o professor Matheus, está orquestrando um time de secretários e secretárias voltados a resultados. Sem o meio ambiente celere, responsável, a gente não conseguiria atrair esses investimentos. Sem uma secretaria de fazenda, também comprometida com todas as questões afetas à sua área, mas com um viés de desenvolvimento, nós não conseguiríamos atingir esses resultados. Por isso, Enes, que eu digo que, hoje, Minas Gerais está preparada para receber qualquer investimento do mundo que tenha e destino ainda incerto, podem mirar no CEP de Minas, que a gente recebe, abre a caixa de ferramenta, oferece todas as condições para merecer a confiança de qualquer investimento dentro da legalidade, com responsabilidade ambiental, responsabilidade sanitária, e Valadares é um exemplo disso. Valadares é o que é antes mesmo de ter sido inserido na região Sudene. Agora, com o Sudene, o mundo ficou pequeno, para Valadares. E com parlamentares como o senhor, que vão atrás do investimento, que apoiam, que fazem essa interlocução, eu acho que a gente tem tudo aí para desenvolver não só Valadares, mas o leste mineiro, que a gente tem um carinho enorme com essa região e ficamos à disposição sempre. Eu falo muito que, para bons projetos, nunca faltarão recursos. E, quando a gente fala de Banco do Nordeste, eu vou também voltar para o BDMG. Muitas vezes, o dinheiro não é utilizado, fica aí sobrando no fundo, na conta, porque faltam projetos. E é muito importante que a gente tenha projetos estruturados. Eu vou até, em breve, dando aqui uma informação para vocês, aproveitando a pergunta do deputado Enes, em breve, nós vamos estruturar em Minas Gerais um escritório de projetos de investimento. Porque, quando você chega para um fundo árabe, para um fundo europeu, um fundo americano, um fundo chinês, e você leva lá o nome de Minas, muitas vezes, eles perguntam por projetos estruturados. E, em breve, nós vamos apresentar aos mineiros um escritório de projetos para investimentos em Minas Gerais. Que é uma toada um pouco diferente, mas que complementa o que a gente já tem feito. O que nós já fizemos até hoje, tem sido aí, os números não mentem, mais de 430 bilhões em investimentos, mas, com os projetos estruturantes, nós vamos além. Eu fico dando como exemplo aqui aquela pessoa que, na corrida do lítio, registrou um direito minerário, mas não tem dinheiro para estruturar pesquisa, sondagem, e uma mina, que requer muito dinheiro. Então, esse será um exemplo de um projeto que, depois de analisado, ficará dentro de um portfólio que será apresentado aos fundos soberanos, aos family offices, mundo afora. E aí, eu acho que o Aladares e a região entra forte nisso. forte nisso. Conto muito com o apoio do senhor, deputado, e que a frente do desenvolvimento do leste possa ser um marco para que, após Sudene, a região possa se deparar com a realidade de mais prosperidade, de mais emprego e de mais renda. Os senhores deputados que representam a região estão convidados a participar desse futuro. muito obrigado, secretário Passale. Parabéns, deputado Enes. Realmente, a Sudene, o Banco do Nordeste, é a maior mola para o Pulsura e o Desenvolvimento do Norte Minas. Então, vocês vão entrar nessa nova fase de desenvolvimento. Uma palavra ao deputado Arles Santiago, presidente da Comissão de Saúde dessa Casa, com quem eu tenho a honra de ombrear a defesa do nosso Norte Minas. Com a palavra, o deputado Arles Santiago. Presidente Gil Pereira, muito grato. Fernando Passalho, brilhante exposição de serviço prestado. Então, quando se fala a verdade, é fácil das pessoas entenderem. Um abraço à sua equipe, que sempre nos atende muito bem, na pessoa da amiga Fernanda Boloiane. estou aqui hoje nessa Assembleia Fiscaliza sentindo falta das mesmas pessoas que ficam sempre falando 300% de aumento do salário do governador, aumento do salário dos secretários. Quer dizer, é o que eles têm para falar. Eles ainda não baixaram a hashtag Volta Pimentel. Parece que eles querem rebentar tanto o governador Zema e achando que com isso vai voltar Pimentel para poder fazer como era no IDENI. Seis escritórios com os cabos eleitorais contratados por conta do governo e as crianças sem merenda porque não tinha dinheiro para o Pimentel dar merenda para as crianças. Estou falando nem do resto, não. Então, estou sentindo falta desse pessoal aí porque é a mesma conversa. Nós temos dois ouvido, realmente é para escutar. Também nós estamos vendo a questão dos correios chegando a um prejuízo de quase um bilhão de reais. Um correio que estava dando lucro até 2022. É a maneira, é a maneira que é conduzida. e a volta agora de algumas pessoas como o Vacari, o Delúbio, o Zé Dirceu. E o Zé Dirceu, inclusive, ele esteve aqui em Minas Gerais e falou que o presidente dele tinha que perdoar a dívida. E eu acho que tinha que perdoar mesmo porque essa dívida já foi paga inúmeras vezes. O que nós vemos é uma agiotagem do governo federal e a qualquer governo, esse mais ainda, ainda mais agora que nesse fim de ano, a turma deles vai estar comemorando 18 anos que eles mandam no Brasil. Maioridade para acabar com a fome, para desenvolver o país, para acabar com a dívida pública. Nada disso aconteceu, mas tem 18 anos que eles estão aí. Então, nós vemos o que é o absurdo. Bom, Semig, eu gostaria, Passário, que você entrasse em contato com um espanhol chamado Pedro Vaquer. Você sabe que eu te levei muitos problemas que a Semig estava causando para os investimentos que o Pedro e a Solatio estavam fazendo em Minas Gerais. E, naquela época, eu fui conversando com você e te pedindo até que um diretor da Semig foi demitido. O governo da Romeu Zema não coadunou. E aí ele foi demitido. Gostaria de um pouco mais de tempo, viu, Pereira? E aí, eu estou vendo agora muito investimento da Solatio no Piauí. Será que é por causa da Semig ainda? Nós precisamos de olhar, porque ele tem café no buro, ele fez muita coisa aqui, ele faz, vende, e eu estou vendo ele investindo muito lá no Piauí. Esse Piauí que nós crescemos um Piauí aí. Tem que olhar, porque é um grande investidor. Quero agradecer sua ida lá em Ururana de Minas, a prefeita Tânia mandou um abraço para você na entrega de títulos lá, e também cumprimentar aqui a doutora Daniela Barral, promotora de Montes Claros, que, com a força-tarefa de promotores e o doutor Jarbas, conseguiu destravar 11 anos sem títulos na zona rural. Meu amigo, muita coisa desses empregos está no bom trabalho que o governador Romeu Zema tem feito na saúde. É muito hospital, muito post-saúde que voltou a funcionar e que gerou empregos, emprego de qualidade e melhoria da qualidade de vida da população. Então, temos que agradecer muito o governador Romeu Zema. Vamos para alguns problemas. Primeiro, estão querendo acabar com as cavalgadas em Minas Gerais e elas geram muita renda e muito emprego. Não deixa entrar no IMA, não deixa entrar nos parques de exposições. Eu mesmo estive em Araçuaí com a turma toda lá agora, já liguei para o Tales, já liguei para a Mila e aí o Tales, ele sempre tem uma desculpa que é dos outros, ele pegou e falou, não, o Ministério Público está ameaçando até prender o povo do IMA se não pegar os documentos todos. Documentos, por exemplo, o sujeito tem um cavalo, mora a 20 quilômetros de Araçuaí, ele tem que fazer um exame de sangue do cavalo de 60 em 60 dias para poder entrar no parque. Gente, tem que achar outra saída. Eu sugiro que você que quer gerar emprego e a cavalgada gera emprego em muito lugar, você levasse para o compor do Ministério Público uma reunião com o IMA, Ministério Público, os promotores, produtores rurais, a AMM, com base nessa questão de Araçuaí que está em todos os lugares. Agora mesmo, uma promotora embargou uma cavalgada em jabuticatubas, então é em Minas Gerais. Então estão querendo acabar com a vaquejada, querendo acabar com a cavalgada, e eu acredito que em Minas Gerais isso gera muita renda. Inclusive, as pessoas que saem de cidade em cidade, levando ali, fritando um pastelzinho, quando o Ministério Público fecha aquele evento faltando um dia, esse povo todo quebra. Então, tentar levar o compor que o doutor Jarbas e o Ministério Público fez isso. Também, eu queria marcar com você, eu quero te levar um grande produtor lá de manga, Maurício Ramos. Ele identificou lá, com a iniciativa privada, 12 mil hectares que pode, que precisa do apoio do governo para poder fazer irrigação da margem esquerda do Rio de São Francisco e gerar milhares de empregos do mesmo jeito que o projeto Aiba, do lado direito, funciona. E agora, o governador Romeu Zema, que está fazendo uma revolução na questão das estradas mineiras que estavam acabadas e que estão gerando muita renda e emprego, como a 496, que é a Rota do Silício, de Pirapora, a Vaz da Palma, a La Sance e Corinto, que está sendo feita, a MG 122, a 401 da Aiba, que foi feita, e tantas outras coisas, nós precisamos se remarcar para levarmos esse pessoal aí. Também, nós estamos vendo, e eu e o Arantes estivemos, porque a FAPEMIG está usando muito dinheiro para qualquer projeto que entra lá. Então, uma pessoa entra com um projeto lá que ela quer pesquisar a margem de buritizeiro que lá era quilombola ou era tropeiro ou era indígena, e aí ele faz um trabalho com dinheiro da FAPEMIG, ganha o dinheiro, fala que é pesquisador e bate a chancela da Unimontes como se fosse um trabalho da Unimontes. Eu e o Arantes trabalhamos nisso aí com o governador, e agora é o seguinte, o trabalho que a FAPEMIG der o dinheiro para esse tipo de trabalho, que é completamente inconsequente, a grande maioria deles, a Unimontes não põe mais a chancela de que aquilo é um trabalho da Unimontes. Para terminar, eu quero te colocar duas questões. Já licitou o projeto de duas estradas. Uma é a estrada que liga o coração de Jesus a Ibiaí e que faz a termina ali a trança franciscana, e a outra é a MG 161, que é de Buritizeiro a Santa Fé de Minas, onde tem, Gil Pereira falou aí, tem 200 quilômetros de beira de rio, e o povo quer trabalhar, mas são 100 quilômetros de terra, já está licitado, precisa agora, é você convencer o governador, nós vamos estar viajando com ele amanhã e vamos estar falando também de que essas duas estradas, elas possam ser feitas, o projeto, não estamos nem querendo a obra, não. E, para terminar, você falou aí muito da nossa querida Salinas, da certificação da cachaça, o prefeito Kinka até já me ligou aqui agora, nós temos lá um problema, que é o Vale do Bananal. A Rural Minas quis fazer umas barragens lá e fez sem estudo, sem conversar com a população, gastou naquela época, antes do Zema, bem antes do Pimentel, gastou 28 milhões de reais e assoreou as barragens todas. O governo de Minas não quis mexer, fomos para o Ministério Público, o Thales foi obrigado a mexer lá. E isso atrasou os produtores para fazer outra outorga e a outorga está vencendo. E se você visitar, e eu te convido para visitar talvez a maior feira que tem no Norte de Minas, que é a Feira de Salinas, eles produzem lá no Vale do Bananal. E o IGAM termina a outorga agora e vai fechar todo mundo. Eu precisava de um ano do IGAM de você negociar com o IGAM um ano para esse povo continuar a produzir. Inclusive, está tendo um investimento muito grande lá, porque mais de 500 famílias desses produtores estão recebendo água tratada da Copa Norte que o governador Romeu Zema mandou colocar e eu arrumei os tubos lá na Codevasse. Então, isso aí está pronto. Aí, conseguir essa outorga do Vale do Bananal em um ano. No mais, é parabenizar o bom trabalho que vocês estão fazendo. inclusive a questão do Invest Minas. Um abraço. Obrigado. Agradeço o deputado Arlen Santiago com a palavra para a resposta do secretário Passagem. Querido Arlen, eu vou até pedir para você me mandar isso por escrito depois, porque eu comecei a escrever aqui, mas tem coisa que eu preciso de um tempinho para poder... Vou te dar a cópia aqui. para consultar, aqui, taquigrafia. Letra do médico. As letras taquigráficas. Fernanda entende a letra. Ela é uma estrincha. Mas, Arlen, para primeiramente dizer, você começou falando do Correio, realmente é uma vergonha uma empresa que tem o monopólio conseguir dar prejuízo. Volto a dizer aqui que as estatais mineiras nunca tiveram o resultado que estão tendo, tanto em lucratividade, em pagamento de dividendo, que é dinheiro que vai para a educação, para a saúde, para a segurança pública, mas também de investimentos. Se tem uma ideia, falando aí de PT e Pimentel, na gestão do Pimentel foram entregues 40 casas pela Coab e agora, na gestão do governador Romeu Zema, estamos entregando quase 500 casas. E que eu acho muito pouco, mas é uma empresa que, até pouco tempo, ela era praticamente uma empresa insolvente. E agora, a gente está voltando a ter condição de fazer alguns investimentos. E o que o senhor falou sobre saúde, realmente, saúde, investimento e atração de investimento tem muito a ver. Arlen, bom que você tenha essa visão que, antes de atrair um CNPJ, você tem que atrair e convencer um CPF. Então, você tem que mostrar que tem ali, naquela cidade, qualidade de vida para a pessoa ir, morar, investir, criar seus filhos. O Enes falou que tem os filhos lá em Valadares, é porque tem qualidade de vida lá. Por isso que eu acho que Valadares está pronto para receber qualquer investimento. mas, Arlen, o senhor falou também um ponto importante que é da atração da entrega de títulos, parabenizar você pela iniciativa de apoio lá em Uruano de Minas, porque realmente tive a honra de ir lá e, para mim, a agenda que eu mais gosto de fazer é a entrega de títulos de regularização fundiária. É inquestionável. Adoro estar ao lado do governador anunciando investimentos, ao lado do professor Matheus anunciando investimentos, mas a regularização fundiária urbana é um projeto, é uma entrega que tem início, meio e fim. Você começa a fazer o estudo, começa a fazer os levantamentos de engenharia, entrega o título e, dali para frente, a pessoa tem sua vida transformada. Pode deixar, Arlen, que eu vou comunicar à minha equipe lá na Investe Minas para conversar, chamar o Pedro, realmente, a um grande investidor, merece o nosso total reconhecimento e vamos conversar com ele. Sei que lá no Nordeste ele tem investido em hidrogênio verde também, quero entender quais são as condições que estão tendo, estão oferecendo lá e Minas Gerais tem condições de oferecer, tanto quanto, principalmente, porque se for contar com Sudene, nós temos Sudene também aqui em Minas Gerais, em mais de 200, em uma área muito maior do que o estado que ele tem investido. O que pode estar favorecendo o investimento de hidrogênio verde no Nordeste é porque o porto está próximo e uma das maiores dificuldades do aerogênio verde é a logística. Então, como há um porto, a disponibilidade de portos ali é mais fácil, pode ser essa aí a variável que está pesando para esse investimento ir para lá. mas pode deixar que meu time vai tomar conhecimento disso. Sobre a vaquejada e a cavalgada, espero que essas que essas regras, que essas condicionantes estejam baseadas em alguma norma. E se estão, temos que atacar a norma. Por isso é que tem que ir no compor do Ministério Público e tentar uma composição lá. Isso. Aí tem que pedir isso aí para o Ima não ficar tão violento como está. Exatamente. Porque o agente público vai agir sempre baseado na norma. Espero que não seja uma norma subjetiva, porque, Arlen, você sabe disso, estamos sendo cada vez mais atacados com normas subjetivas. Vou dar até um exemplo aqui lindo, gente. Contém ironia no que estou falando. Mas imagine só a seguinte norma. O pé direito do laticínio deverá ter a altura adequada. O que essa norma passa de orientação para quem quer empreender em laticínio? Nada. Só desorienta. E, para piorar, a norma ainda fala o seguinte. Conforme a orientação do fiscal. Ou seja, o fiscal determina a altura do pé direito ao vedril dele. Entendeu? é uma coisa absurda. Então, eu vou pedir minha equipe do Minas Livre para analisar essa norma e a nossa relação com a Secretaria de Agricultura é a melhor possível. Tales é um grande parceiro, um grande apoiador. Tenho certeza que ele será sensível a essa atividade econômica. Vamos também levar essa questão com relação às pesquisas para a FAPMIG para a gente poder ver como a gente pode via editais promover pesquisas que realmente vão dar resultado para a sociedade. Imagine, Arlen, que nós pegamos no início do governo uma pesquisa totalmente dentro das normas, dentro do edital, que prezava a pesquisar o avanço do Islã em Guiné-Bissau. R$ 50 mil do recurso público para essa pesquisa. O avanço do Islã em Guiné-Bissau. Ou seja, não é o avanço do Islã em Minas Gerais, no Brasil, que realmente é importante, por uma questão de política pública, social, é importante a gente entender esses movimentos para a gente poder recepcionar da melhor forma e fazer a melhor política pública. Não. O pesquisador quer saber o avanço do Islã lá. então eu acho que o recurso público não deveria ir para esse tipo de pesquisa. Quer pesquisar o avanço do Islã em Guiné-Bissau, pague do próprio bolso e não com R$ 50 mil do recurso público. Então, sua preocupação é fundada e a gente está junto nisso aí. Vamos tentar ver se a gente consegue coibir. e que bom que a Unimontes não vai se prestar a esse tipo de papel aí. Conto com o seu apoio. Agradeço o nosso secretário Passalho, agradecer a presença do deputado Tito Torres, presidente da Comissão de Meio Ambiente, o nosso Zé Guilherme, presidente da FFO. É uma honra muito grande. Passo a palavra agora para a deputada Nayara, a deputada Nayara, que representa muito bem Vespasiano e o norte da região metropolitana. Está vendo, não é, Gil? Até Santo Lagosso. Pois é. O norte é... Um bom dia a todos, a todas. Cumprimentar aqui o nosso presidente Gil, que vem conduzindo essa comissão com tanta maestria, os demais colegas deputados, o nosso secretário de Estado, Fernando, toda a equipe, todos os assessores aqui dessa casa, todo o público que nos assiste. Eu falo que é incontestável dizer dos investimentos que o governador Romeu Zema, através da sua secretaria, trouxe para Minas Gerais. Além de desenvolvimento, de criação de novos empregos, que é muito importante, também eu digo que a manutenção desses empregos é o mais primordial. E isso vocês vêm fazendo com muita excelência. Falar aqui da Reurb, eu, enquanto secretária de Desenvolvimento Social, que fui nos últimos quase sete anos em Vespasiano, e lá eu tive a oportunidade, não através desse programa do governo do Estado, mas através de recursos próprios da Prefeitura, inclusive com uma equipe da própria secretaria, de realizar mais de 3 mil títulos de propriedade. E não existe nada mais, eu falo que, de primor mesmo, do que conceder esse título de propriedade para que a pessoa deixe de ser possuidora do seu imóvel e passe a ser proprietária. Então, eu quero aqui registrar que, para mim, de todos os projetos, esse é um dos primordiais e que tem o meu coração. Coab também, a minha região, uma região que tem diversas casas de Coab e que, ao longo desse último ano de mandato do governador Romeu Zema, muitas pessoas também receberam o seu título através das condições de facilidade de pagamento desse imóvel. Então, é também outra coisa que me chama a atenção. CEMIG. Eu falo que o grande terror hoje da nossa região ainda é a CEMIG. Por mais que o presidente Reinaldo tenha feito um trabalho muito grande, inclusive nos recebendo, a nossa região já conta com mais de 50 milhões de investimentos em iluminação pública, e isso é muito bom, porque a população clama por esse serviço. E o que a gente via antes do governo de Romeu Zema era que os outros governadores preferiam investir em outros estados e em outros países ao invés de trazer energia de qualidade para dentro de Minas Gerais. E a gente percebe hoje, através desse plano de desenvolvimento da CEMIG, que serão investidos 42 bilhões de reais até o final de 2027. E eu espero muito que a minha região seja contemplada com alguns bilhões desse projeto grandioso do nosso governador através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque, de fato, é um problema que assola muito as nossas famílias. E energia, gente, ele é um direito líquido certo que é necessário para o desenvolvimento e até para a vida das pessoas. Então, eu gostaria sim de pedir que desses 42 bilhões pode ser 50% para a minha região, que eu estou muito satisfeita. Também gostaria de dizer aqui que o governo Romeu Zema, eu sou defensora, trabalho aqui dentro, mas tenho uma dívida muito grande com a minha região, porque a Rain queria ser sediada em Pedro Leopoldo, numa região muito importante, queria abranger todo o vetor norte, que é essa região que está ao norte da capital mineira. E a gente precisa de novos investimentos. A gente sabe que, no último ano, a Secretaria já trouxe alguns investimentos para a cidade de Matosinhos, mas a gente precisa mais na nossa região para que a população se sinta abraçada, uma vez que essa foi uma grande perda, eram mais de 8 mil empregos. A gente também tem a 424, que é uma das principais vias de ligação da capital mineira, cidade de Sete Lagoas. Nós conseguimos agora, junto com o governo do Estado, toda a revitalização da linha verde MG10, que liga a capital mineira também até a cidade de Conceição do Mato Dentro, o Serro, dentre outras. A iluminação também, que era precária, isso já é um grande ganho. E lembrando, gente, que o desenvolvimento de Minas Gerais passa pelo vetor norte, porque se fala que é o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Não, o aeroporto não é de Belo Horizonte. O aeroporto está no vetor norte, ele é do vetor norte, ele pertence à cidade de Confins. Então, eu queria aqui, secretário, nesta manhã, mais uma vez, reafirmar o meu compromisso com a gestão do governador Romeu Zema, com todas as secretarias, mas pedir esse olhar atento para a nossa região, que hoje clama por esse desenvolvimento, por esses recursos. E a gente precisa muito mesmo desse olhar atento do governo do Estado para uma região que é muito próspera e que é muito bem localizada, já que qualquer pessoa que quer chegar de outro país a Minas Gerais ou de outras cidades, obrigatoriamente tem que parar e passar pelo vetor norte. E, no mais, é parabenizar pela atuação não só do senhor, mas de todos os secretários dessa parte, que tem muita competência, que tem muita habilidade, que nos atende tão bem no dia a dia. O senhor está me devendo uma visita em Matuzinhos e São José da Lapa, através da Belocal. Serão investidos agora uma ordem de 100 milhões de reais nessa empresa, que também gera muita renda, muitos empregos para a nossa região e eu espero te receber sempre. Já é um cidadão assíduo de Vespasiano, eu sempre encontro ele almoçando lá na minha região, passando por lá, já sabe o tanto que a nossa cidade, a nossa região é maravilhosa e eu tenho certeza que irá contemplar a gente agora durante esse resto de ano e nos próximos também com grandes investimentos. Nayara esqueceu de falar que ela fez um requerimento que eu quero endossar aqui, é o monotrilho ou o metrô que liga o Vendor Norte a Belo Horizonte, lá de Confins até Belo Horizonte. Não é isso, Nayara? Deputada, quando a minha mãe foi candidata em 2002 à deputada, uma das promessas dela de campanha é que ela iria levar o metrô de Confins até a capital mineira. Eu já fico muito feliz se o governador atender ao nosso pedido de melhorar o transporte público que hoje ainda é de péssima qualidade. Então, assim, eu sou uma pessoa muito humilde nesse momento de pedir investimentos primeiro para melhorar o transporte. Eu tenho certeza que ao longo dos próximos anos, com a sucessão que virá, a gente terá, sim, esse metrô chegando até a minha região que vai ser também um divisor de águas. Isso. Uma palavra, secretária, para a Salles. Deputada Nayara Rocha, qual tem um grande carinho pela forma como você é aguerrida mesmo no que tange, a defesa do norte da região metropolitana. Vetor norte. Vetor norte. Cuidado, que eu estou chegando lá. É um privilégio para nós. É importantíssima essa presença, essa atuação, esses protagonismos, os protagonismos da senhora em relação a essa região que é importante, sim. Acho que, graças à senhora, a SEMIG tem feito um trabalho importante lá na iluminação pública da linha, da linha verde, o trabalho que você foi ali protagonista. Você tocou no assunto importante dos 42 milhões da SEMIG. Realmente, a SEMIG, por um momento, considerou que fosse a Eletrobras, começou a investir no norte do país, no sul da Bahia, comprou quase metade da empresa de energia do Rio de Janeiro, a Light. Comprar metade da Light equivale a 25%, porque metade da Light é gato. Então, não sei como é que se enxergou ali um bom investimento. É as interferências não técnicas que nós não queremos que as estatais tenham mais, de investir, de comprar quase metade de uma empresa no Rio de Janeiro e sucatear Minas Gerais, deixar Minas Gerais sucateada. Realmente, é um absurdo o que aconteceu em Minas Gerais pela SEMIG, mas que está sendo consertado. Agora, são 42 bilhões sendo investidos dentro do Estado e pode deixar que o vetor norte vai receber, sim, investimentos, está no nosso radar. registrar. Matuzinhos recebeu grandes investimentos, um investimento mais uma linha confirmada na nossa última missão à Itália, ano passado. Matuzinhos tem sido, sim, um grande vetor de desenvolvimento e a senhora tem sido uma embaixadora da atração e geração de empregos para a região. Belo Cal está de pé ao convite. Ainda, se estiver de pé, estaremos lá, pode marcar a data que estarei lá presente. Só consertar uma injustiça que a dívida com a não ida da Heineck para a região norte não é de Estado. A dívida é do ICMBio, que foi covarde em fazer uma interpretação desonesta com relação à Heineck. porque o que se fez ali com a Heineck foi uma desonestidade intelectual em se usar regulações que não existiam mais, numa interpretação absurda, o Estado já tinha dado a licença ambiental, estava ali em voo de cruzeiro para ter uma excelente fábrica da Heineck. A Heineck é uma empresa de altíssimo nível, uma empresa preocupada com o meio ambiente, alto nível ESG, e por covardia esse investimento não está lá. Ainda bem que o governador ao saber disso pegou, eu e a Marília fomos a São Paulo e ele olhou nos olhos do Maurício, senhor da Heineck e disse mantenha esse investimento em Minas Gerais, nós temos condições de receber esse investimento. Aí começou a corrida do ouro, quase 210 municípios entregaram propostas a Heineck para receber esse investimento e que hoje está lá com muito sucesso sendo estruturado em paz. Mas essa dívida é do governo federal, que não teve pulso para segurar uma interpretação errada, minimamente equivocada, minimamente, no que a gente pode dizer, de equívoco em relação à instalação desse investimento lá em Pedro Leopoldo. Um absurdo que foi feito, um absurdo. Mas a gente está aí para trabalhar para conseguir reverter isso aí no que tange a outros investimentos seguindo o vetor norte. Com o apoio da senhora a gente vai conseguir. Secretário, concordo que teve toda essa questão da Heineck ser a nível federal e tudo, mas como o senhor bem disse, todas as outras cidades do vetor norte, eu falo inclusive a minha mãe é prefeita de Vespasiano, apresentaram, inclusive terrenos para que a empresa fosse e permanecesse na nossa região. E ela não foi escolhida, eu acho até porque naquela época a gente não tinha uma representante legítima como tem hoje da nossa região aqui na Assembleia Legislativa, porque a briga teria sido muito boa, viu, Gil? Porque eu não deixaria jamais esse investimento sair da nossa região e uma coisa que eu sou boa que é de brigar pelos interesses, não só da minha região, mas de toda Minas Gerais, mas em especial por essa região que é tão próspera. E um outro pedido que eu lembrei agora que eu queria te fazer também, falando de CEMIG, o que a gente vive na região metropolitana hoje é um grande caos com relação às fiações nos postos de luz. Gente, está um show de horrores, fios de internet, fios de CEMIG, uma bagunça muito grande que deixa a cidade mais feia, inclusive visualmente. Então, eu também queria pedir aqui que a CEMIG notificasse essas empresas para que a gente possa melhorar a questão visual das nossas cidades. e eu falo que principalmente a região metropolitana que está mais sofrendo com essa situação, porque é um fio atrás do outro, caindo no meio da rua, inclusive colocando em risco as pessoas que transitam nos passeios no dia a dia. Então, queria só aqui, para finalizar essa participação, mais uma vez, para benizar o senhor, o nosso governador, Romeu Zema, dizer da nossa parceria que conte comigo para buscar ainda mais envolvimento, principalmente para a nossa região. Quero registrar e agradecer a presença do deputado João Júnior. Muito obrigado, nosso deputado João Júnior. Vou passar a palavra agora para o... Ah, meu líder. Desculpa, deputado Adriano Alvorenga, membro da Comissão de Minas e Energia, um grande lutador, um grande amigo. Muito obrigado pela presença e pelo seu trabalho também. Realmente, ele emagreceu demais. parabéns e pelo belo trabalho. Quero passar a palavra para o nosso deputado grego da Fundação, membro da Comissão da Saúde e um grande líder nessa casa aqui. A palavra, nosso líder, grego da Fundação. Deputado grego da Fundação. querido presidente, sempre muito generoso, gentil, bom dia, bom dia, secretário Fernando e a toda a sua equipe aqui presente. cumprimentar o nosso decano também, Arlen Santiago, nosso grande líder, Zé Guilherme, deputada Nayara Rocha, deputado Gustavo Santana, companheiro de partido, João Júnior, apresentando Triângulo Mineiro, amigão Adriano Alvarenga, chegou o nosso primeiro secretário. Bom dia a todos. Uma alegria participar do Assembleia Fiscaliza, secretário Fernando, e poder comprovar quanto Minas tem avançado com você à frente da sede. A secretaria tem como missão principal promover o desenvolvimento regional e reduzir desigualdade entre as regiões do Estado de Minas Gerais. Eu venho de uma das regiões mais empobrecidas, que é a Zona da Mata, e que vem a duras penas buscando o seu local de destaque no Estado e no Brasil. E eu quero, a partir dessa Assembleia Fiscaliza, eu saio daqui muito mais esperançoso, Fernando, de que o Estado e essa secretaria sob o seu comando vem promovendo um desenvolvimento regional, que, na verdade, o desenvolvimento regional é um processo contínuo que exige a participação de diversos setores da sociedade. Lá na Zona da Mata, nós temos o terceiro pico mais alto do Brasil, que é o Pico da Bandeira, e onde nós temos o Parque Nacional do Caparaó, reconhecido desde 1961. Em Minas Gerais, esse Parque Nacional do Caparaó, ele está na divisa entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. E, em Minas Gerais, quatro cidades fazem parte do Parque Nacional do Caparaó, que é Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Espera Feliz e Caparaó. Secretário, lá nós temos grandes necessidades para que o Parque Nacional do Caparaó, do lado mineiro, seja do tamanho e da grandeza do Pico da Bandeira. Lá nós temos um potencial de turismo enorme, adormecido. hoje nós precisamos, urgente, de um olhar para... Presidente, com a sua autorização, por favor. Fique à vontade, deputado Cricos. Nós precisamos de um olhar, secretário, voltado para a legalização fundiária rural. Lá na região desses quatro municípios, dos pequenos produtores, de cinco, seis, sete, oito hectares, e lá a vocação é para o turismo, para o café gourmet, hoje praticamente um volume muito grande, sem escrituração, sem o reconhecimento da titularização das terras. e nós precisamos desse olhar. Eu te peço, encarecidamente, que abra um diálogo com algum canal da sua secretaria para que eu possa colaborar com esse diálogo, junto com os quatro prefeitos dessas cidades, para ver o que podemos avançar na regularização fundiária rural, que vai trazer dignidade, acesso a crédito e a investimentos. Hoje nós temos investimentos enormes no setor de turismo e em polo gastronômico. Nós estamos para ter a inauguração da Vila Gastronômica Paraíso, no lado mineiro, com investimento de milhões de reais esse ano, investimentos que vão gerar emprego, renda. Nós temos diária média de pousadas nessa localidade que gira em torno de mil reais a diária. tudo investimento de iniciativa privada, de pequenos empreendedores daquela região. Então, fica aqui, junto à sede, primeiro, como eu já disse, parabenizar pelo trabalho desempenhado e peço um olhar e uma abertura de um diálogo para nós vermos isso, o que podemos ajudar na fomentação do turismo, de lazer, de esporte radical, de gastronomia na região do Parque Nacional do Caparol, do lado mineiro, porque nós estamos muito aquém dos investimentos que estão sendo feitos pelo Estado do Espírito Santo do lado capixaba. Obrigado pela atenção. Obrigado a todos. Obrigado, deputado Grego da Fundação, esse grande líder da Zona da Mata. A palavra ao secretário Passale. Estou querendo que você vire deputado, e o federal, lógico, não é? Federal, você adora? Eu não quero, não. Obrigado. Com carinho. Bom, Grego, deputado Grego, primeiramente, agradecer o carinho. Zona da Mata é uma região muito importante para a gente, uma região... Temos aí, como juiz de fora ali, como as maiores cidades do Estado e que realmente têm visto dificuldade no seu desenvolvimento. Estamos aí, inclusive, a Investe Minas colocou uma pessoa por conta da Zona da Mata para a atração de investimentos naquela região, dada a importância e a necessidade, realmente. Acho que a fala do senhor é muito feliz nisso. com relação à regularização fundiária, a sede, ela tem como competência a regularização fundiária urbana. E a rural está sobre a responsabilidade do secretário Tales na CEAPA, mas a gente pode fazer toda a ponte para o senhor, a interlocução para que o senhor tenha a sede podendo ajudar e acompanhar. A gente está às ordens do senhor. Ok? Obrigado. e eu que agradeço. Com a palavra o deputado Zé Guilherme, presidente da FFO, grande líder, grande amigo desta casa. Bom dia, bom dia, presidente Gil, cumprimentando os colegas Gustavo, Nayara, presidente Gil, Alen Santiago, Grego, Enes, Adriano e João Jorge. Bom dia, deputado Passagno. João Gil, não falei, eu estou exornei mesmo, é deputado Passagno, você falou. Cara, amigo secretário, tenho intimidade com ele. Secretário Passagno, eu gostaria aqui de tecer rapidamente alguns comentários. primeiro, a situação da CEMIG. A CEMIG, quando o governador Romeu Zema assumiu, e você assumiu a sede também, era uma situação terrível. De lá para cá foram feitos investimentos de bilhões. Claro que a CEMIG tem muitos problemas ainda, muitos problemas, mas não é de uma hora para outra que no Estado com 853 municípios se resolve. Foram anos e anos de desinvestimentos, não se investia nada em Minas Gerais. Agora, o projeto robusto de subestações para o Estado inteiro sendo colocadas em funcionamento e tenho certeza que em pouco tempo nós vamos garantir uma qualidade melhor do atendimento da CEMIG em Minas Gerais. Segundo o secretário, um projeto muito importante que é o REURB. Eu sou prova disso, eu ajudei a investir em REURB tanto no município quanto também no rural, na CEAPA e com você. E cito sempre o exemplo, Santa Rita do Ibite Poca, deputado Gil, uma cidade pequena, Santa Rita do Ibite Poca, o REURB, está em fase final já recebendo, 92% da população está recebendo o seu título. Sabe o que eu queria dizer? Ninguém tinha. Sabe quem tinha o título na cidade? Só a Igreja Católica. Ninguém, nenhum morador da cidade tinha. Então, é dignidade, é respeito, já vi, sabe, todo o processo longo, a sede foi muito presente, fiz várias reuniões lá, está recebendo, 92% dos moradores da cidade estão. o restante é da Igreja Católica que ele já tem. Então, secretário, toda cidade com dignidade, aquilo, pode fazer empréstimo em banco, tinha inventários do tataravô que não andava porque não tinha o título da propriedade, é dignidade e é respeito principalmente pelo ser humano. E, por último, secretário, parabenizá-lo, você, a frente de toda a sua equipe da sede, todos que estão aqui, pelos investimentos captados para o estado de Minas Gerais. Presidente Geo, 400 bilhões de reais desde o início do mandato do governador Romeu Zema. Isso é uma questão, Minas Gerais tinha nome lá fora, não, ninguém queria investir em Minas Gerais, não. Depois dessas viagens, secretário passar, governador, eles foram à China, aos Estados Unidos várias vezes, à Itália, à Áustria, vários países e captaram esses investimentos que, o que é que significa? Emprego, geração de renda para o mineiro aqui, emprego, dignidade. Olha essa captação lá no Vale do Diego de Chonha, olha que coisa fantástica, porque lá não vai só minerar, não, lá vai ter um ciclo completo de geração de emprego, qualificação da mão de obra local. Então, secretário, aqui eles estão zombando agora que falam que a Assembleia fiscaliza, não, sabe? a Assembleia parabeniza, mas aqui, parabéns, secretário, parabéns pelo serviço desenvolvido, temos que melhorar muito? Claro que temos, óbvio que temos que melhorar, lógico que temos, um Estado com 853 municípios, com diferenças tão grandes da realidade, temos que melhorar, mas o que fizemos, o que o governador Romeu Zema fez em seis anos é fantástico, ninguém fez na história de Minas Gerais, parabéns, secretário, e mande um forte abraço para o nosso querido governador Romeu Zema. Obrigado, presidente. Agradeço as palavras do... Quer fazer algum comentário, secretário? Uma palavra do secretário passaram. Rapidamente aqui, deputado Zé Guilherme, dizer que a história tem registrada a defesa que você fez da nossa SEMIG aqui na hora que ela mais precisou. Então, eu te agradeço muito pelo carinho e que bom que estamos no caminho certo e eu tenho certeza que você tem seu nome escrito aí nessa história. Você sabe do que eu estou dizendo. E agradecer e dizer que nós vamos continuar sobre a liderança do governador Romeu Zema, do vice-governador professor Matheus, a manter a SEMIG nos trilhos para que ela possa servir aos milheiros, ao cidadão, à cidadã que quer empreender, que quer ter, além da luz, a energia necessária para fazer frente às necessidades que eles possuem. Reúrbe. Várias cidades em Minas não têm ainda, temos várias cidades que ninguém nessa cidade, tirando a Igreja Católica, às vezes nem a sede da Prefeitura tem a Reúrbe. E que bom que nós temos líderes como o senhor sensíveis a causa, porque é uma política pública que tem início, meio e fim. E nem todo político valoriza ações que têm início, meio e fim. Só aqueles realmente honestos, comprometidos com o cidadão. E R$ 432 bilhões entrou mais um bocadinho essa semana, estamos aí rumo ao governador anunciar meio trilhão de reais de investimentos e, ao final do dia, o mais importante, em breve, um milhão de empregos em Minas Gerais. Obrigado. Obrigado, secretário Passala, obrigado, nosso líder, José Guilherme, grande amigo. Com a palavra, o João Júnior, lá da nossa Uberlândia, do Triângulo Mineiro. A nossa querida Uberlândia. Querida Uberlândia. Bom dia a todos, bom dia, muito obrigado pela oportunidade, presidente Gil Pereira, grande amigo. queria cumprimentar todos os amigos parlamentares, Adriano, Enes Cândido, nosso Arles Santiago, nosso pai Zé Guilherme, a Nayara e o Gustavo. Secretário, para mim é um prazer enorme te receber aqui na Assembleia, podendo a gente realmente verificar como é que estão os avanços aí do Estado. Eu que sou uma pessoa da gestão, eu que já fui um secretário municipal, sei que administrar o Estado de Minas Gerais é um dos, talvez o mais difícil, mas é um dos mais difíceis da federação, são 853 municípios, cada um com a sua diversidade, regiões que têm cada uma com a sua especificidade própria e um Estado continental. Então, eu, de fato, se fosse para escolher o Estado de Minas Gerais, para mim, é o Estado mais difícil de governar e vocês têm feito um grande trabalho. E por que eu acredito que o Estado de Minas atingiu dificuldades extremas na governabilidade em outras gestões? Porque não foi feito um investimento maciço na atração de investimentos. Como que você vai administrar um Estado tão grande, Adriano? Como é que você vai fazer uma administração de tantas dificuldades, um investimento em tantas, em valorização de tantos setores, sem que haja o crescimento econômico do Estado de Minas Gerais? E vocês têm feito isso. Então, eu quero te parabenizar, você e toda a sua equipe, porque vocês têm feito de forma incansável a atração de investimentos. Se o Estado tivesse isso como o norte, e deverá, de agora em diante, ser sempre o norte a atração de investimentos, porque não se administra sem emprego e renda, não tem como fazer a administração desse Estado sem fazer esse investimento, eu tenho certeza que Minas vai estar sempre no caminho certo. Então, não tem como aqui deixar de destacar, e eu tenho uma grande amiga na sua equipe, Leandro Andrade, que a gente sempre tem batido bola aí, conhecendo, e ele tem me informado de todo o trabalho que vocês têm falado. o que eu gostaria de pedir para você é isso, trazer também investimentos para diversas regiões do Estado, eu sei que são muitas, mas o Triângulo Mineiro precisa de investimento, o Triângulo Mineiro é um local extremamente favorável para receber investimentos do Estado, nós precisamos apoiar as cidades da região, são 60 cidades no entorno de Uberlândia que precisam criar um ecossistema de investimentos naquela área para que a gente consiga, de fato, criar um ambiente muito melhor de negócios naquela região. Uberlândia é o polo, com certeza, e nós precisamos do seu apoio para levar esses investimentos para lá. Quero parabenizar também o Estado na mudança de opinião. No início do governo Zema, não se investia de jeito nenhum em regularização fundiária, a Coab estava quase sendo inexistente. O Estado de Minas Gerais é um agente de transformação, sobretudo na área habitacional. Na minha cidade, tem vários loteamentos, vários bairros gigantes em loteamentos históricos do Estado de Minas Gerais, e eu acredito que essa deve ser também um norte do Estado. Investir em habitação, investir em habitação social para que as pessoas realmente tenham a oportunidade da sua moradia. E lá em Uberlândia, eu quero até destacar que é um trabalho intenso, e claro que a gente tem que dar acesso ao que é de César, um investimento intenso do nosso deputado estadual Leandro de Bolsa, com a minha participação, e que vai haver agora um investimento de mais de 45 milhões na regularização fundiária do bairro Glória, que é um dos maiores bairros a serem regularizados da América Latina, dentro da cidade de Uberlândia. Então, parabéns por esse trabalho, nós precisamos desse investimento lá, até porque as pessoas lá vivem de forma indigna, e nós temos que entregar para aquela população dignidade. Então, eu quero parabenizar de verdade essa mudança de norte do governador Romeu Zema, investimento na área de energia, a CEMIG é o principal problema da nossa região, a principal reclamação da nossa região é a CEMIG, e nós temos dado apoio ao governador necessário para que sejam feitos os investimentos necessários, e resolvam de uma vez por todas essa problemática, porque não tem sentido um empresário que quer valorizar, que quer investir no seu negócio, que quer ampliar as ações dele na nossa região e em todo o Estado, e não tem energia, e não tem capacitação energética para que ele faça isso. Então, esse é um outro ponto que a gente tem que parabenizar a sua gestão à frente da secretaria e o governador Romeu Zema, porque nós acreditamos no desenvolvimento econômico e essa gestão foca muito nisso. Então, parabéns pelo seu trabalho, seja sempre bem-vindo aqui, e conte com esse deputado aqui em todas as demandas da sua secretaria. Grande abraço. Obrigado, deputado, nosso líder, João Júnior. E passa a palavra para... Quer fazer o comentário? Rapidamente, aqui agradecer ao João Júnior pelas palavras, dizer que vamos procurar continuar honrando cada palavra que o senhor disse, honrar a confiança do senhor, dizer que realmente Minas Gerais é desafiador, você dirige quatro horas de carro em Minas Gerais, você vai de Suíça à Serra Leoa. Então, um estado com muita diversidade e muita adversidade do ponto de vista social e econômico. Vamos assim, o Leandro é um grande amigo, a qual conheço há muitos anos, e realmente, quando houve uma oportunidade, eu fiz o convite a ele para compor a equipe, e é uma pessoa visionária que defende bastante. Hoje ele defende Minas Gerais inteira, mas ele tem um conhecimento profundo da região do Triângulo, e em breve vamos ter anúncios de investimento lá, com certeza, o dever de casa está sendo feito. Muito obrigado, deputado. Passa a palavra para o meu amigo Adriano Alvarenga, de Rio Casca e região, a melhor linguista do Brasil. Então, com a palavra, nosso grande amigo e grande líder, Adriano Alvarenga. Obrigado, presidente Gil Pereira. O Gil Pereira que fala que é o pai das energias renováveis de Minas Gerais. Ele, com certeza, ele trata isso 24 horas do seu dia, então eu tenho o orgulho de ser membro dessa Comissão de Minas Energias ao lado do senhor, esse bravo lutador, esse grande guerreiro, não só para o norte, mas para todo o estado de Minas Gerais. Cumprimento também o deputado Zé Guilherme, o deputado Alisson Santiago, o deputado Anayara, o deputado Gustavo Santana, o deputado João Júnior, do nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalho. É um prazer receber o senhor nesta casa. Sou da região do Vado do Ipiranga, situada na zona da mata, e queremos muito a presença da Secretaria de Desenvolvimento Econômico na nossa região. Nossa região, há anos, está em busca de desenvolvimento, está em busca de crescimento. Já foi uma região de grande relevância, principalmente na cana-de-açúcar, mas por causa da nossa topografia, que não tem planícias como o nosso Triângulo Mineiro. Então, hoje, a gente já sofre muito com essa perda de produtividade, com essa perda de competitividade também do mercado. Estamos o segundo maior produtor de suínos do Brasil. E, para isso, eu peço a atenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para que nós levamos a linha ferro de volta para a nossa região. Senão, mais uma vez, não vão ser penalizados por conta da nossa topografia. Nós não temos planícias para plantar milho, para plantar soja. Então, vem tudo através de caminhões, de carretas, e isso dificulta muito. O frete é muito caro, a locomoção é muito difícil. Então, eu peço, juntamente com o senhor, com a sua equipe, que a gente faça um estudo voltado para a viabilidade de uma linha ferro, tanto para o nosso Vado do Piranga, tanto no Médio Piracicaba, pela nossa região, que precisa dar essa linha ferro para continuar produzindo, desenvolvendo, e, com certeza, fazendo parte da nossa cidade de Minas Gerais. E, com certeza, vocês estão fazendo um grande trabalho. Essa regularização fundiária eu fiz como prefeito de Rio Casca, e isso é a importância que as famílias, principalmente de baixa renda, quando recebem o seu título, a sua casa, para eles terem, de fato, e, quando fala da regularização fundiária, a gente está falando de desenvolvimento, de progresso. A pessoa está lá com o seu imóvel, ela não tem condição de ir lá na Caixa e fazer um financiamento para reformar ou para ampliar. Com o documento da casa, ela tem essa condição, então, gira o comércio local, gira a economia local, então, parabéns por essa atitude, por esse desempenho. A nossa CEMIG, hoje, é uma outra realidade. Eu falo que, às vezes, as pessoas não acompanham, às vezes, hoje, criticam pelo passado, mas o presente da CEMIG é outro. É a estatal que mais hoje gera receita para o Estado, é a estatal hoje que mais gera, com certeza, emprego e renda para todos os meninos e meninas. Temos que melhorar? Temos, sim, mas é com o tempo que se melhora, às vezes, um desserviço que, há anos, foi cometido pela nossa CEMIG. Então, vocês estão também de parabéns, parabéns ao nosso presidente, parabéns à toda a equipe da CEMIG. E vamos juntos continuar trabalhando, empenhando, o que depender desse parlamentar, dessa Casa, tenho certeza que vamos sempre estar ao lado do governo, do nosso governador Romeu Zema, ao lado de vocês, secretariados, que são excelentes secretários, pessoas voltadas mesmo pelo trabalho, pelo coletivo, e reafirmo aqui esse pedido. Vamos fazer parte também, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do nosso Vale do Ipiranga, do nosso Médio Precicaba, enfim, de uma região que há anos vem sofrendo pelo descaso dos governos anteriores, pela falta de compromisso dos governos anteriores. Tenho certeza que nesse governo vamos voltar a ter um olhar atento. Estou lá representando, lutando e buscando cada vez mais para a nossa região. Obrigado. Muito obrigado, deputado Adriana Varenga, experiente deputado, no primeiro mandato, mas tem abrilhantado essa casa e na nossa comissão tem sido o nosso líder. Com a palavra, secretário, eu passava para as suas considerações. Deputado, queria aqui agradecer o seu carinho, agradecer o seu reconhecimento, dizer que vamos trabalhar sim para apoiar que as ferrovias, os projetos de ferrovia, eu possam servir aquela região, temos alguns em vista, a dificuldade hoje tem sido o funding, mas nós estamos nessa linha do escritório de projetos, incluir as ferrovias também, para a gente procurar esse dinheiro mundo afora para viabilizar e realmente o senhor tocou no ponto crucial para o desenvolvimento da região, isso já está no nosso radar. De agradecer pelo reconhecimento do quão a gente já evoluiu na CEMIG, há muito a se fazer ainda, mas importante a palavra do senhor que acho que até para a equipe da CEMIG que está aqui ouvir e escutar o reconhecimento do trabalho que tem sido feito sobre a liderança do Reinaldo, do Márcio Hurt e dos demais vice-presidentes. Dizer que estou à disposição do senhor para recebê-lo quando o senhor quiser e a gente poder delinear e ajustar melhor o que a gente pode fazer para o nosso querido Vale do Piranha. Obrigado. Gustavo, que é a consideração final, Nayara, nosso líder, Zé Guilherme, Enes Cândido, João Júnior e Adriano. Quero, então, agradecer ao nosso secretário Fernando Passalho, mais uma vez, parabenizar pelo seu trabalho. Houve avanços, e nós estamos sempre querendo esses avanços, principalmente, eu falo da CEMIG, que é a nossa maior mola propulsora do desenvolvimento do nosso Estado. Então, eu quero parabenizar a diretoria e também todos os funcionários que, na pessoa de Luciene e do Alexandre Rebelo também, que está ali, realmente a CEMIG tem avançado. Vou lá todos os dias e é todos os dias mesmo, talvez até de manhã à tarde e à noite, justamente para levar mais investimentos, as demandas para que possam gerar mais emprego. Então, eu quero agradecer o atendimento que eu tenho da CEMIG, parabenizar você, Passalho, pela liderança, juntamente com o governador Zema, com o nosso vice-governador Matheus, que tem empenhado em trazer esses investimentos para Minas Gerais. Nosso objetivo final, ter empregos de qualidade e com essas receitas que entra o Estado, a gente possa fazer mais estrada, fazer mais hospitais, fazer mais educação, então, a infraestrutura, então, nós queremos parabenizá-lo e que realmente você continue com essa disposição para que o Estado realmente possa investir em todas as regiões do Estado. E quero, mais uma vez, falar da importância da energia solar fotovoltaica, volto a afirmar, são mais de 8 gigas, mais da metade da Itaipu, que é a nossa maior geradora de energia do país, a segunda maior do mundo, e dizer que nós já temos, além desses 8 gigas, nós já temos 41 gigas otorgados, então, quase três Itaipu otorgadas no Estado de Minas Gerais, então, isso é realmente gigante a nível mundial, teve o leilão também da Anel o ano passado, através do Ministério de Minas e Energia, em junho do ano passado, em dezembro do ano passado, em março desse ano, então, só de linhas de transmissão, de linhas de transmissões de 500 KV, mais, as subestações são mais de 12,5 bilhões de reais, então, queremos agradecer também o ministro Alexandre Silveira, e eu tenho certeza, o Ministério de Minas e Energia, mais a CEMIG, nós teremos muitos empregos diretos e indiretos, e realmente Minas Gerais vai ser exportador cada vez mais de energia limpa e sustentável para o nosso país. Então, mais uma vez, agradecer aos deputados, ao deputado Zé Nducando, ao deputado João Júnior, à deputada Nayara, ao deputado Zé Guilherme, ao deputado Adriano Alvarenga, ao nosso líder, Gustavo Santana, aos outros deputados que passaram por essa comissão, e, cumprida a finalidade, o deputado também agradece a assessoria da Assembleia, a competente assessoria da Assembleia, a nossa secretária Fernanda, por esse brilhantismo, junto com o nosso secretário Passale, em seu nome, quero parabenizar de seu nome e de Luciene, parabenizar todas as mulheres brilhantes que prestam esses relevantes serviços no nosso Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do secretário Passale, dos parlamentares, e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos, um bom dia e parabéns a toda a equipe. Obrigado.